Neste sábado vocês vão conferir uma atração pra lá de especial. É isso aí galera, eu, Léo Santana e toda a galera da Panda Parangolete estaremos aqui animando o seu sábado. Tudo nosso! É Léo Santana do comando de na frente, olha aí, é pra sacudir, pra cima, pra cima, vai, vai, vai. Você não vai perder, vai. É neste sábado, 15 para as duas da tarde, te vejo. E dia 25, o futebol brasileiro entra em campo nas Olimpíadas de Londres. Só na Record.